Mano, Alex Ginarte, da Rádio Coringão. Referente à parte física do elenco do Corinthians, você acha que atualmente está num nível que você acredita ser bom, está ótimo, está no nível que você gostaria que estivesse? Porque alguns jogadores têm se destacado melhor na parte física, até o próprio fato do Renato Augusto estar um pouco mais maleável dentro do campo, se movimentando um pouco mais e melhor. Eu queria uma análise tua dessa questão física do teu elenco no atual momento da temporada. Bom, a gente fez uma análise quando chegou, de qual era a carga que estava costumeiramente sendo feita, nós aumentamos um pouco a carga. Não só em quilometragem diária, mas também em qualidade dessa quilometragem. Hoje nós temos como medir em segmentos diferentes como é composto um treino de um jogador. Se ele faz 5 mil metros, como ele correu esses 5 mil metros? Acima de 15 km por hora, acima de 20 km por hora, alta intensidade, quantas ações repetidas de alta intensidade, a gente tem como mensurar isso. Terminou o treino, isso está à disposição do treinador. Então a gente teve a preocupação, porque entendemos que deveria ser assim, de aumentar não só a quilometragem diária do nosso treinamento, como a qualidade dessa quilometragem. Eu acredito que a gente está melhorando e isso é visível a cada jogo. E aí